Laiala, laiala, laiala Procurei o pão no mundo Mas no mundo não encontrei Mas Jesus me falou Quem come do meu pão viverá Mas Jesus me falou Quem come do meu pão viverá Nem só de pão viverá O homem que Deus criou Nem só de pão viverá Mas da palavra do Senhor Minha alma nela pelo Deus vivo Pois ele tem o ser de fome Pois ela só se satisfaz Com a palavra do Senhor Pois ela só se satisfaz Com a palavra do Senhor Nem só de pão viverá O homem que Deus criou Nem só de pão viverá Mas da palavra do Senhor É isso aí Só Jesus é o pão vivo Lá, 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 Se você tá vendo esse vídeo agora, se você curtiu, se você gostou Eu peço pra você clicar no joinha na descrição desse vídeo aqui embaixo Clica em curtir, compartilha o vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho Deus te abençoe, em nome de Jesus, Shalom Adonai